Oi gente, bom dia! O Cotidiano está começando hoje, terça-feira. Eu converso com a ginecologista Libelina Mota sobre endometriose, uma doença que pode causar infertilidade. Cetogênica, olha só, é a queridinha do momento e tem muita gordura no cardápio. Pois é, mas ela promete emagrecer, viu? E eu converso daqui a pouquinho com uma nutricionista que vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre o assunto. E a super dica com o professor Marcelo é como você pode limpar as suas panelas corretamente sem danificá-las. E a dica de exercício de hoje, ó, tá muito fofa. É pra você que é mamãe e não tem tempo de ir à academia. Você sabia que o seu filho pode te ajudar a praticar exercícios físicos? Pois é, então, ó, aproveita, puxa uma cadeira, chegue junto, que o cotidiano tá só começando. Atenção, mulherada, hoje nós vamos falar sobre endometriose. Uma doença que atinge aí muita gente e que pode causar a infertilidade. Eu tô aqui, ó, com Libelina Mota, ela que é ginecologista e vai explicar pra gente tudo sobre essa doença. Muito bom dia, querida. Bom dia. Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Cotidiano pra falar sobre endometriose, né? A gente tem que estar sempre batendo nessa tecla até pra explicar pras pessoas o que é essa doença que ainda gera muitas dúvidas. Isso, endometriose é sempre um assunto atual, não é? E às vezes o que acontece é porque o pessoal esquece. Vai passando aquela fase, aí passa aquele, a mídia, né? Vai falando e depois deixa pra lá. Mas é uma doença importante justamente por isso que você disse. Porque ela pode levar a infertilidade. A endometriose, o que é que é isso? Ela é presença do endométrio, que é um tecido que a gente tem no útero, em local que não é o útero. Aí que locais são esses? É mais frequente nos ovários, mas pode acometer as trompas e o peritônio também. O peritônio é aquela bolsinha que envolve os órgãos que a gente tem aqui no abdômen, né? Envolve alguns, porque nem todos são envolvidos pelo peritônio. E pode também acometer o intestino. E aí, vem as consequências da presença desse tecido endometriótico nesses locais que a gente chama anômalos. Porque, resumindo, é tecido endometrial em local ectópico, que não é o útero. Todo mês a mulher menstrua, sangra, ele é expelido. Então, quem tem endometriose, esse sangue pode ficar um pouquinho aqui em algumas partes. É. Na verdade, assim, o que causa endometriose? Existem algumas teorias, a gente não sabe exatamente o que tem, mas existem, assim, algumas teorias. As principais delas, uma delas é essa. A gente chama de menstruação retrógrada. Porque todas nós mulheres, quando a gente menstrua um pouco de fluxo sanguíneo, ele volta, né? Ele sobe, vamos dizer, acende para as trompas e vai até os ovários também. Uma pequena quantidade, mas isso acontece com todas nós. E aí, por que que tem algumas pacientes que têm endometriose e outras não? Aí existe uma outra teoria para justificar isso, que é, quando a gente ainda é um fetinho pequenininho, quando a gente é um embrião, nós temos tecidos que são formados a partir, que tem um tronco comum. Por exemplo, o do peritônio, o do ovário, o do útero, eles têm, embriologicamente, um tronco comum. Daí, justificar por que que algumas pacientes têm endometriose. Mas aí vem outra questão, e por que que outras não têm? Mesmo a gente sabendo disso. Deve existir algum outro fator, que ainda não foi descoberto, que levam essas pessoas a terem endometriose. Acredita-se que tem uma herança familiar, né? Uma mãe que teve endometriose, ou uma tia, pode ser uma prima, mas também não está uma coisa ainda bem estabelecida. Mas, assim, são teorias, mas que a gente ainda não tem uma causa definida. Mas, basicamente, o que acontece é isso. E aí, com a implantação desses tecidos endometrióticos, aí a gente vem com as consequências da endometriose. Tem graus, né? Da endometriose. Leve, moderado e grave. No grau leve, você tem dificuldade para engravidar e consegue. Consegue. O grave é praticamente impossível. É. O grau da endometriose grave é muito mais difícil você conseguir. Até porque acometeu já ser o ovário. Quando ela é grave, ela comete o ovário, acomete o útero. Às vezes, ela se implanta no intestino, como a gente falou anteriormente. E aí, você tem que partir para a cirurgia, porque é dor, que é o principal sintoma. Você tem muita dor e aí você não consegue controlar. E se você não fizer, não tratar cirurgicamente, você não consegue resolver o problema da paciente. Porque é dor intensa. Principalmente no período menstrual. Cólicas fortíssimas. Cólicas fortíssimas. E o fluxo da menstruação, ele é intenso? Aumenta. Pode ser aumentado. Pode ser aumentado, mas principalmente a dor intensa. Não quer dizer que agora todo mundo que tem dor durante esse período vai ter endometriose. Mas é uma dor muito intensa que é incapacitante. Se for uma endometriose grave. Você não consegue exercer suas atividades diárias, não é? Quando você tem uma dor dessa. Realmente é complicado. É muito sério. Doutora, adolescentes têm endometriose ou têm alguma idade em que a gente pode despertar isso? Começar a desconfiar? Adolescentes podem ter endometriose, sim. Mas é mais raro. Não acometem muito nesse período, não. Normalmente a endometriose acomete pacientes entre 25 e 35 anos. Que a gente chama a idade e na vida... Eita! A idade e vida reprodutiva da mulher. Mas adolescentes podem ter, mas eu não me lembro de ter tido ninguém no consultório com essa idade, assim, 15, 16, 17 anos com endometriose, não. Geralmente mais depois dos 20, 25 anos mesmo. Até porque geralmente adolescentes têm cólicas e cólicas fortes, né? Então a gente acha que é normal. É normal, é. Eu sempre tive cólica e não era endometriose. Ainda bem. Mas... Porque é o mais comum, né? A endometriose acomete em torno de, no máximo... A maioria dos autores diz em torno de 2,5 a 5%. Existem alguns autores que consideram 10% de incidência de endometriose, sendo muito generoso. Não chega a tanto, não. Ainda bem que não é uma doença de incidência tão alta, né? Poucas pessoas têm endometriose. Mas a gente deve desconfiar, não é? A gente deve desconfiar, procurar o ginecologista, fazer os exames adequados, acompanhar. Pra ver se a gente pode, com isso, assim, evitar, vamos dizer, se é que eu posso usar esse termo, de chegar a uma endometriose mais grave, não é? Descobrindo no começo como um grau leve, pode ir tratando, pode engravidar, pode conviver com a doença, porque você vai ter ela o resto da sua vida. Exatamente. E assim, às vezes você abre já um quadro de endometriose grave, né? Você já começa com ela com muita dor e quando você vai fazer os exames tem comprometimento, já de ovário, de trompa, enfim. Aí ela já começa assim. Mas se ela começar levinha, a gente tem como tratar e fazer com que a pessoa engravide, que essa seria a principal, assim, o principal intuito da gente é tirar a dor, claro, porque incomoda, mas principalmente deixar as pacientes férteis, não é? Que é o que elas querem. Que é o sonho de toda mulher. Exatamente. Obrigada, querida. Adorei ver o nosso bate-papo. Obrigada. Sempre um prazer estar aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. E a super dica do professor Marcelo de hoje é como você pode limpar as suas panelas sem danificá-las. Confere aí. Olá, Marcela. Muito bom dia. Bom dia a você que está acompanhando o programa Cotidiano. Olha só. Estou aqui numa cozinha com algumas panelas e um fogão. Será que vai sair uma dica sobre culinária? Não, Marcela. Eu não tenho os seus dotes nesse ambiente. O que eu vou conversar com vocês hoje é um assunto sério, que fala sobre os riscos da conservação das panelas. Ora, isso aqui são instrumentos importantíssimos para essa área. Importantíssimo para a preparação dos nossos alimentos saborosos. Mas se nós não conservarmos, se nós não preservarmos, a gente pode estar contaminando os nossos alimentos. Hoje nós trouxemos três exemplos de panelas para que a gente possa comentar com vocês. A panela de alumínio, que é bastante utilizada. A panela de inox. E uma frigideira aqui de um material antiaderente. Pois bem, o risco consiste no preparo desses materiais. Todos eles são feitos à base de metais pesados, tais como o próprio alumínio e o chumbo. Então, uma conservação não coerente. Ou até mesmo a forma que a gente limpa. Isso pode danificar o material, liberando essas substâncias em nosso alimento. Uma das mais utilizadas em nossa cozinha é a panela de alumínio. Pois é, esse alumínio que eu estou falando, ele vai se desprendendo do conteúdo da panela e contaminando os nossos alimentos. Isso acontece, gente, por três motivos básicos. Primeiro, o conteúdo que está sendo preparado, quanto mais líquido for esse alimento, mais ele vai soltando o alumínio da panela. Outra coisa também, alimentos que são ácidos. Então, se você for preparar, como exemplo, um molho à base de tomate, é mais indicado uma panela de inox. Porque numa panela contendo alumínio, ele vai liberando gradativamente devido a esse excesso de acidez. E o terceiro fator que é preponderante, gente, é a temperatura. Quanto maior o tempo de cozimento, quanto maior o aquecimento da panela, mais ela vai liberar o alumínio. Uma das mais indicadas, gente, é a panela de inox. Por quê? Pelo próprio nome, como já diz. Não há oxidação, então não há liberação. Há um revestimento de níquel que protege muito bem essa panela para que esses metais não sejam liberados no alimento. Contudo, é preciso muito cuidado pelo tempo que você tem essa panela em sua casa e até mesmo a forma como você está fazendo a limpeza ou o areamento, como a gente fala popularmente. Evite, gente, esfoliar com aquelas palhas de aço ou esponja de aço. Por isso, vai remover esse níquel, essa proteção e aí perdeu completamente. O indicado é que você faça da seguinte forma. Sempre utilize água fervendo toda vez que você terminar o preparo de sua refeição. Pois isso vai manter e vai conservar essa camada de níquel protetora das panelas de inox. Como sempre, as dicas do professor Marcelo são incríveis. Professor, muito obrigada, um cheiro para você e até a próxima semana. Agora eu vou para um rápido intervalo e na volta eu converso com uma nutricionista sobre a dieta cetogênica. Gente, ela é a queridinha do momento e tem gordura no cardápio. Pois é, e também tem dica de exercício físico que você pode fazer com o seu filho em casa e tornar o seu dia, o seu exercício muito mais divertido. Então, me espera que eu volto rapidinho. Vocês já ouviram falar em dieta cetogênica? Olha só, gente, ela é a dieta do momento e é rica em gordura. Pois é, um ingrediente que a gente tem que, teoricamente, retirar da nossa dieta. Por isso que eu estou aqui hoje com Bianca Patrícia e ela vai explicar para a gente que dieta é essa e o porquê que a gente deve comer gordura. Muito bom dia, querida. Olá, tudo bem? Já vem vindo aqui mais uma vez ao Cotidiano. Rapaz, essa dieta aí está dando o que falar. Com certeza. Todo mundo aí querendo fazer a dieta cetogênica porque dizem que seca e principalmente porque você pode, teoricamente, comer gordura. Que história é essa? Com certeza. Realmente é a dieta do momento. Todas as pessoas estão muito felizes com o resultado e o resultado é bem rápido. E como você falou, é uma dieta rica em gordura, que 70% a 75% do contexto alimentar, quando vamos calcular, é rica em gordura. Mas aí, que gorduras são essas que podem ser inseridas no planejamento alimentar da cetogênica? São as gorduras boas, as polinsaturadas, as monossaturadas e não necessariamente as saturadas, como o bacon, porque tem algumas dietas que você principalmente pega de internet ou de revistas, que aí deixa livre o consumo de qualquer tipo de gordura. E não é bem assim. É verdade. Não é bem assim. E essa dieta tem que ser em curto período de tempo, Marcela. Não é tipo você seguir como se fosse uma reeducação alimentar. Ela só pode ser seguida por 10 dias. Ah, entendi. Então você vai, faz por 10 dias, depois você volta com a outra alimentação que você seguir. Exatamente. E por isso que não tem esse efeito rebote ou efeito sanfona de você fazer um tipo de dieta e depois, ah, recuperei todo o peso. Não acontece. Se você der continuidade ao planejamento alimentar. Quando o paciente vem pra mim, eu sempre disponibilizo a dieta cetogênica e a dieta low carb, que é a baixa quantidade em carboidrato. Mas aí a cetogênica é realmente zero carboidrato. É só gorduras e proteínas. Quando a gente fala em gorduras, aí vem aquela pergunta. Tem alguma contraindicação? Tem alguém que não pode seguir essa dieta? Sim, com certeza. Aquela pessoa que está com esteatose hepática, que é gordura no fígado, não é indicado. Aquela pessoa que está com colesterol muito alto. Por isso que quando o paciente vai pra mim e quer muito seguir essa dieta, eu peço sempre os exames bioquímicos. Pra que a gente realmente observe e se aquele paciente é indicado a seguir. Então se tiver alguma contraindicação nos exames, eu primeiro faço uma dieta, uma reeducação alimentar, pra gente normalizar, pra depois inserirmos a cetogênica. Vou falar um pouquinho então sobre o que contém essa dieta cetogênica. Quais são esses alimentos que têm gordura e que são permitidos dentro da dieta, dentro desses 10 dias? As proteínas, elas contêm gordura, como a carne vermelha, e aí você já tem a contribuição da gordura. Os óleos, óleo de coco, óleo de linhaça, o azeite de oliva extra virgem, o abacate, as oleaginosas de uma forma geral, caixão de pará, caixão de caju, nozes, elas contêm a gordura, a gordura boa, certo? E o que é que faz modificar essa cetogênica? Que as preparações das carnes, você pode fritar ela no óleo, ou então na manteiga, entendeu? Pode ser assada no óleo de coco, pode ser assada numa manteiga ghee, e aí como o valor de calorias de gorduras é alto, a gente, no tipo de preparação, é que a gente vai dando esse toque, que normalmente na reeducação alimentar a gente não pode estar fazendo, correto? Verdade. A gente evita, mas na cetogênica é aconselhado. Então o que é que a gente faz? Sempre que você for fazer um ovo, faça no óleo de coco, ou então faça na manteiga, ou então pra finalizar, você pode colocar o óleo de coco por cima, o óleo de linhaça, entendeu? O azeite de oliva extra virgem, um óleo de canola, enfim, a própria manteiga, a margarina, então assim, a gente vai calculando e vendo de acordo com a necessidade de cada paciente, e em todas as refeições, tanto principais quanto lanches, vai ter sempre uma fonte de gordura, até porque oferta muita saciedade. É diferente quando você no café da manhã come uma fatia de bolo, e quando você come um ovo, você vê que a saciedade quando você come ovo é muito maior, você passa a manhã inteira sem sentir fome. É verdade. Não é verdade? Por conta do quê? Do açúcar. E esse tipo de dieta, ele mobiliza a gordura como fonte de energia, a gordura do nosso corpo que está estacada. Por isso que é tão fácil a perca de peso. Muito bem, adorei nosso bate-papo, foi muito esclarecedor. Obrigada. Fiquei com vontade de fazer essa dieta. Vamos lá. Vamos ver se eu crio coragem. Obrigada, Bianca. Bom dia, até a próxima. Tchau, tchau. Olha, gente, a dica de exercício físico de hoje, ó, está muito fofa. E foi feita especialmente para as mamães que não têm tempo de ir à academia, porque têm filhos pequenos em casa. A gente sabe que eles tomam muito tempo, não é verdade? Mas você pode usá-los para praticar exercícios físicos? Pois é, presta atenção aí na dica da Dica Almeida. Bom dia, Marcela. Bom dia para você do cotidiano. Eu sou a Dica Almeida, personal trainer e coach. E hoje eu vou trazer mais uma dica para você. Para você que tem um desafio na sua vida, que é um desafio chamado tempo. Então, muitas vezes a gente não tem tempo de fazer exercício físico na academia, especificamente em outro lugar que não seja na sua casa. E eu vou mostrar para você hoje como que você vai fazer alguns exercícios, onde você vai interagir com o seu filho, onde vai ser divertido, onde você vai fazer seu exercício, onde vai trabalhar sua musculatura. E o mais importante, você vai mostrar para ele que exercício físico é uma coisa boa, prazerosa e uma coisa certa. Vocês vão divertir muito. Vem comigo. Então, gente, esse é o Gabriel. Ele tem 13 anos. E esses exercícios, essas brincadeiras, na verdade, em forma de exercícios, vocês vão poder fazer com crianças de qualquer idade, claro. Mas vai exigir um pouquinho mais de equilíbrio, força e coordenação dela. Então, entre 10 e 13, 14 anos pode ser feito. E, claro, as mães ou os pais vão estar cada vez mais fortes e preparados para levantar eles, né? Vamos lá, Gabriel? Esse exercício aqui a gente vai trabalhar abdômen e força. Você pode ir dando comando para ele, ele dando comando para você, e vocês vão colocando a força de acordo com o que vocês querem, tá bom? Levanta as pernas, vamos encostar, Gabriel, pé com o pé. Encosta a cabeça. E vai, Gabriel, empurra meu pé e empurra o dele. Empurra, força, Gabriel. Isso. Vai desenvolvendo, ó, coordenação, para não sair do lugar a perna e fazer como se fosse uma escada. Empurra, empurra, empurra. Aí, segurou, empurra as duas, Gabriel. Isso. E eu empurro a dele. Ele empurra a minha, alonga a perna, e eu empurro a dele. Tudo bem aí, Gabriel? Sim? Estende essa perna. Nesse exercício, a gente vai trabalhar abdômen. Mamãe e o papai vão ficar com a barriguinha sarada. O filho também. Vai trabalhar coordenação, equilíbrio e força. Bom? Vamos lá, Gabriel? E tô. Sobe e bate. A gente tem que subir ao mesmo tempo. Então, vai fazer com que você tenha ritmo, coordenação, equilíbrio, tenha força abdominal. Esse exercício agora, ele vai trabalhar muito mais a força de quem estiver embaixo, no caso da mamãe e do papai. E quem tá em cima vai trabalhar mais equilíbrio e coordenação. Então, vai exigir um pouquinho mais de força de perna. Vai trabalhar muito perna e bumbum. A mãe deita, o pai deita. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou encostar meu pé. Vem, Gabriel. Encosta primeiro o peito aqui. Encosta. Tirar. Isso. Me dá a mão. Coloca o pé. Abre um pouquinho e apoia no tórax. Não apoia na barriga e na costela da criança, não. Apoia um pouquinho pra cima. Isso. Aí, eu vou descer. E eu vou empurrar. Abre os braços. Isso. Se joga, Gabriel. E eu empurro ele. Ele vem. E eu empurro ele. Mantendo meus joelhos aqui alinhados. Tô trabalhando perna, bumbum. E forçando muito o meu abdômen. E ele trabalhando coordenação, equilíbrio e estabilização. Esse exercício aqui, ele é a ponte. Então, ele vai trabalhar abdômen e bumbum. E posterior de coxa também. Sobe e desceu. A criança fica sentada em cima da tua barriga. Subiu e desceu. Vamos contar? Dois. Três. A mamãe que tá embaixo, ela contrai o glúteo e volta. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas e exercícios. Pra vocês. Se vocês prestarem atenção, você vê que é uma coisa prazerosa e acaba sendo uma brincadeira. Uma coisa que vai ser muito legal é você ver o brilho no olho do seu filho. O brilho no olho da sua filha. Ela vai ver que é gostoso fazer. Vai querer fazer mais. Você vai estimular isso. Porque melhor do que o aprendizado que você pode dar pro seu filho é o exemplo. Então, você pode fazer isso duas vezes por semana, três vezes por semana na sua própria casa, na sua sala, no seu jardim, na varanda, onde você quiser, dentro do quarto. E cada vez que você for falar pro seu filho, e aí, vamos brincar de exercício físico? Vamos brincar de atividade física? E aí, vamos fazer exercício com a mamãe, com o papai? Pode ter certeza que isso vai desenvolvendo o seu filho uma segurança, vai desenvolvendo o seu filho uma postura melhor, vai tirar ele do sedentarismo. E isso vai ser muito prazeroso, com certeza, pra família toda. Até a próxima! Ai, que dica mais fofa, tá vendo? É só a gente unir o útil ao agradável. Dica, um cheiro pra você, querida. Obrigada, viu? E o Cotidiano vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse programa, corre no nosso canal no YouTube. Tem também o nosso Instagram, esse aqui, ó, que tá aparecendo na sua tela, o arroba TV Jornal no interior. Tem também a nossa página no Facebook. Vai lá, curte e fica por dentro de tudo o que acontece aqui na telinha da sua TV Jornal. Um cheiro! Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. E amanhã, às 11h05, eu tô de volta. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.